Boa noite a todos, meu nome é Gilvonique de Souza. Bom dia, eu pertenço a uma instituição que atua na área socioambiental na Baixada Fluminense em Nova Iguaçu. Lá nós estamos vivendo recentemente essa questão da censura, do cerceamento em relação aos conselhos de participação e controle social, onde a prefeitura encampou esses espaços, não permite o registro e a exposição dessas reuniões. A Câmara de Vereadores é a mesma coisa, inclusive quem tentar filmar a Câmara de Vereadores em Nova Iguaçu é expulso da Câmara. Chegamos a esse nível lá em Nova Iguaçu. Mas eu anotei aqui alguns pontos, bastante, mas não vai dar para pegar todos, eu vou tentar pegar aqui os que eu acredito ser o principal, em relação ao que o Silvio e a Andréia falou sobre eu fiquei numa bolha e prefiro me calar. E eu ouvi muito na mesa do ouvir, do escutar e do respeitar, mas como a gente transforma ficando numa bolha? Eu vou dar um exemplo, eu posto, eu tenho uma página no YouTube, um canal, e a gente posta muito material. E uma vez eu tive uma crítica e eu ia deixar para lá. Eu passei dois dias dialogando com essa pessoa. No começo ela só faltava me arrancar o fígado. Depois ela passou a me respeitar. Agora, se eu deixasse para lá, eu acho que quando você deixa para lá, você não transforma. E aquela pessoa vai continuar alimentando e retroalimentando aquele entendimento. Para o Carlos, Carlos, você fala, eu vi muito censura e eu fico pensando assim, Ricardo, isso, fala muito de censura. Eu fico pensando o seguinte, bom, e aonde entra o limite nisso? Porque se a gente parar para pensar, nós temos as leis que são limitadoras. O ECA é o limitador, então a gente rasga porque ele censura. O Código de Trânsito é um limitador, a gente joga fora porque também é uma censura. Ele me proíbe de fazer certas coisas que eu tenho que fazer. Está certo? Então, até que ponto, para o bem e para o mal, essa regra de não poder fazer é prejudicial ou benéfica? Eu que acompanho a Baixada Fluminense, que é perigosa toda a vida, e a gente percebe, por exemplo, por conta de não limites, a gente vê meninas de 12, 10 anos grávidas participando de baile funk, de tudo que a gente possa imaginar. E a gente fica pensando o seguinte, quando a gente fala nessa questão de censura, até que ponto o indivíduo torna-se público? Tem um livro de um jurista aí, para fechar, Mendes e Branco, páginas 321 e 322, que ele cita justamente isso. Quando a gente... Mendes e Branco, páginas 321 e 322. Jumar Mendes. É, Jumar Mendes, isso. Jumar Mendes, isso. Página 321 e 322. Ele diz o seguinte, eu concordo em gênero, número e grau. Quando o indivíduo se transforma em um indivíduo público, quando ele entra para o espaço público, ele diz que não. O indivíduo se torna um indivíduo público quando as suas ações interferem diretamente no público. Então, quando você tem um artista que a ação dele interfere diretamente no público, ele se tornou um indivíduo público, porque vai interferir naquela sociedade. Então, até que ponto essa interferência é benéfica ou maléfica para uma sociedade que não tem cultura, como foi falado, que não está preparada e que não tem anticorpos para combater aquilo que está sendo trazido? Eu acho que isso tem que ser levantado também para colocar nessa balança. Obrigada, Jumar Mendes. Está registrado. Quem mais? Ana, aqui. Você vai pegar todos e depois... É melhor pegar os quatro. Bom, quero agradecer a todos, cada um deu uma aula aqui fantástica. e alguns tópicos assim me tocaram, porque me lembrou, quando foi falado da polarização esquerda, direita, das redes sociais, enfim, existem formas de censura que a gente... que acho que não está no âmbito, a nossa Constituição, não está ainda, as nossas leis não estão prevendo isso, que é uma censura que parte da população que está vivendo essa polarização. Então, a polarização no momento, como está um governo de extrema direita, que está exercendo a censura na cultura, na educação, na ciência, até na propaganda, aquela propaganda do Banco do Brasil, não é? Quer dizer, são várias formas. Então, está existindo uma reação dos movimentos, das minorias, movimentos com os quais eu tenho uma grande simpatia, me identifico muito. Só que agora, eles passaram para um extremo, existem, claro, não eles, parte deles passou para um extremo, que eu vejo muito nesses movimentos, nessa coisa da... a fala de quem... como que é? Lugar da fala. Lugar da fala. Então, isso está virando uma nóia, não é? Quer dizer, eu não posso defender uma causa, se eu sou uma causa de negro, se eu sou branco, uma causa homossexual, se eu sou hétero, eu não posso. E isso acaba censurando a nossa possibilidade, imagina, em teatro, em música, muitas vezes existe a censura. Não pode montar um espetáculo, porque a atriz... Teve um caso há pouco tempo, a Ivone Lara, a atriz não era suficientemente... E agora tem a coisa do colorismo, né? O colorismo dela era... As pessoas chegaram características, inclusive, era muito amiga da Ivone Lara, e ela não pode. Isso está acontecendo, assim, com frequência, em várias causas, que eu vejo, então, um movimento que vem para praticamente proibir, e isso se faz nas redes. Então, é um movimento para constranger, para inibir. E eu acho que isso está agindo muito, de muitas formas, as pessoas passam a praticar autocensura, né? Porque eu não vou... Isso não vai pegar bem, se eu quiser montar. Obrigada, Ana. Vamos responder essas duas, e depois a gente volta com mais duas, para não ficar muito distante. Vamos? Você vai falar? Eu vou querer falar. Sim, você vai falar. Você vai falar, né? Eu quero saber se você quer começar. Doninha, estou quieta aqui para falar. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu responder. André. Como é o negócio do problema da demora? Da mora? É o perigo da demora de curto prazo? Perigo da demora? É o perigo da demora. Eu vou ter que ir ao toalete, senão vai dar esse problema do perigo da demora. Silvio, você pode começar? Ah, pô, tem. Na próxima encarnação, eu quero nascer a turma. Não, eu acho que em relação à proposta do amigo, eu acho que, quer dizer, não fura a nossa bolha. A sua proposta é muito boa. Ter um blog, ter uma página, ter um espaço. Eu tenho o canal Caliban Cinema e Conteúdo, onde estão postados gratuitamente todos os meus filmes. Quem quiser assistir meus filmes, é só entrar nesse canal e está em alta definição. Caliban Cinema e Conteúdo. Repetindo, Caliban Cinema e Conteúdo é o canal da minha produtora, onde todos os meus filmes, à exceção dos últimos que ainda não foram lançados, estão abertos. Jango, JK, Marighella, Tancredo. Marighella não. Marighella está lá. Marighella o meu. Ah, tá. Eu tenho a honra... Falando em censura. Não, eu tenho a honra de ter feito o primeiro Marighella no Brasil. O meu é de 2002. Caliban o quê? Caliban Cinema e Conteúdo. Você assiste todos os meus filmes lá. Mas não fura a bolha. Eu, em sala de espetáculo hoje, só para dar um exemplo para vocês, eu consigo uma sala de cento e tantos lugares, 120 lugares, uma sessão por dia. Então, eu já fiz com Jango um milhão de espectadores. Eu hoje, com os últimos filmes que eu lancei, você consegue fazer por semana 700 espectadores. Se tiver sala cheia, todos os dias. Quatro semanas, são 3 mil espectadores. É tudo que a gente consegue fazer com esse sistema perverso que está botado aí. E que é o sistema em que a censura foi transformada pelo capital financeiro em censura econômica. Então, o sistema de artplex tirou todas as salas de cinema da rua. Vocês não conhecem mais salas de cinema na rua. Você não passeia mais pela Avenida Copacabana e não encontra Metro, Copacabana, Arte Palácio. Não vê Rian, não vê mais nada disso. Sobrou Roxy, sobrou muito pouca coisa. Então, os cinemas estão todos dentro de shopping. E ninguém vai a shopping comprar fast food, roupa de marca e ver filme político. Então, nós fomos expulsos das salas. E aí, chega esse governo e corta o financiamento. Então, quando o grande inédito, com as palavras cariosas dele, diz, vamos sair dessa bolha, eu digo, eu topo. Vamos lá, mas como? Porque nós estamos segregados. Nós estamos isolados. Isso acontece com o teatro, que é mais óbvio, é mais evidente, mas está acontecendo muito com o cinema também. Então, agradecendo a proposta do amigo, está topado, mas temos que criar mecanismos que realmente furem a bolha. Em relação à questão da Ana, rainha de Holanda, amiga querida, eu concordo inteiramente. Enquanto o mestre, eu me aposentei na PUC esse semestre. Eu dei aula 41 anos seguidos. No semestre passado, eu fui criticado por uma aluna por falar excessivamente em sala de aula. Quando a gente discutia a questão feminina, a questão do negro, a questão... Eu fui criticado. Eu era professor. Se a sala de aula não é o lugar da fala do professor, onde será? Eu acho que você tem toda a razão. Está complicado. Não quero chorar mais, pitanga. Acho que aí tem que continuar lutando. E eu, nisso tudo, quero dizer que eu sou otimista e continuo na briga. Estamos juntos. Agora a Andréia voltou para falar. Está bom, voltei. Sobre a bolha, eu estou no mesmo barco que o Silvio. A minha... Eu tenho uma bolha também. Eu acho que o cinema brasileiro é um cinema que tem que continuar lutando pela cota de tela. Se você pegar o jornal hoje e procurar... Com todo o respeito ao Coringa, eu acho... Eu sou uma pessoa até... Eu adoro filme de super-herói. Mas, com todo o respeito, não dá para o Coringa estar em quatro colunas de salas de cinema e os filmes nacionais em uma sala às 3h15 da tarde. Então, assim, esse é um lugar também que é complexo. Então, assim, quando você convida a gente a sair da bolha, eu acho que existem maneiras da gente sair dessa bolha. O Silvio tem a maneira de luta dele. Eu, Marieta Severo e eu, nós temos um teatro de rua. Não é um teatro de shopping. É um teatro de rua. Dois teatros que ficam na rua São João Batista, em frente ao cemitério. E lá é Bifófobos. Esse subversivo. Esse perigo. Então, isso é uma maneira de lutar forte contra essa bolha, contra a segregação, contra o sufocamento financeiro que o teatro sofre. Esse é um modo de lutar. Realmente, nas redes sociais, por tudo isso que o Grande Net disse, eu não tenho o menor tesão na rede social. Assim, eu acho que a rede social, ela é um lugar maravilhoso para convocação, para divulgar espetáculos, livros, ideias interessantes e tal. Mas esse lugar de fala da rede social, de agressão, onde o que eu digo tem que ser verdade, a minha palavra é afinal, pronto, cala a boca, você agora, falei, acabou. Eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade até porque muitas vezes eu nem sei com quem eu estou falando. Porque aquela foto pode não ser a foto da pessoa com quem eu estou falando. Então, eu sou uma pessoa antiga, eu prezo pelo contato visual, físico, emocional, adoro o tédio, eu preservo o meu tédio, a minha ignorância. A gente diz e-mail, né? E-mail, coisa de antigo. Mas você é uns e-mails? Ninguém lê e-mail? E eu falo, então, tudo bem, eu fico no meu cantinho. Mas eu gosto muito disso que eu espero ter te respondido. Isso que a Ana falou. Nossa, para mim também foi um choque. Essa questão da moça que não era suficientemente da cor da personagem. E outros, o Luiz Lobianco sofreu um problema terrível fazendo a Gisberta. Ele foi impedido de fazer essa peça. Então, eu acho que esse lugar de fala é um lugar muito importante. É delicado, precisa ser respeitado. Mas eu também sinto que às vezes há um constrangimento. Por exemplo, o Peter Brook, ele fez Hamlet com ator negro. Há uns 20 ou 25 anos atrás. Dizem que foi a montagem mais maravilhosa de todos os tempos. Mas o Hamlet não é africano. É um príncipe louro, branco. Então, a gente não pode mais fazer isso. É uma questão delicada. Mas eu concordo com você. Eu não sei como resolver. Não sei a resposta para isso. Mas, enfim, obrigada, gente. Desculpa. Bom, só fazendo uma observação sobre o que o senhor disse, com relação à questão, à frase que o senhor disse, é como impor limites numa sociedade sem anticorpos, com o exemplo de que as meninas de 12 anos que estão dançando funk e engravido. Eu acho que é uma coisa um pouco simples. E a resposta está na sua própria fala. É dar os anticorpos à sociedade. As meninas não engravidam porque dançam funk. É porque elas não têm educação sexual. Inclusive, elas vão continuar engravidando se elas não dançarem funk. Não entendi. O senhor acha que o funk dá... Não, não. Desculpa, porque a gente faz campanha de distribuição de preservativo e anticoncepcionais e elas não utilizam. Eu estive em favela onde pessoas consomem droga. Você vai lá, está levando campanha. O menino de 15, 16 anos fala, tia, eu não vou sair daqui porque essa droga que bota comida dentro da minha casa. Eu não vou sair daqui porque eu sou o cara na favela. Por mais que você leve, não sai. Então, tem uma questão cultural enraizada ali que não é fácil de retirar, não. Isso, não, isso eu não tenho dúvida. O que eu não entendi é por que tirar o funk resolveria isso. Não vai tirar o funk. São as letras e a forma que ele é levado. Ele hoje é levado de uma forma que ele induz a adolescente a ir para o caminho todo, digamos assim, a grosso modo. Então, assim, como é que a gente muda a receita desse bolo para ele continuar sendo bolo? Acho que é um deles, por exemplo, é passador de barriga que vem dando. Há uma grande polêmica se algum objeto artístico de fato induz uma pessoa a cometer alguma coisa. Por exemplo, esse meu livro que foi proibido, quer dizer, que foi impedido de ser lido em uma escola, a argumentação era que o meu livro induzia ao suicídio. Isso já tinha sido acusado o Goethe quando escreveu o Werther, que é um livro super antigo, que ele se matava. Então, eu acho que é melhor... Não, não, isso é liberdade. Liberdade, exato. Ser livre. O que precisa combater é o tráfico, não o funk. Entendi. Parece uma coisa evidente. Não parece uma coisa evidente. Porque as meninas vão transar com os meninos, com outras meninas que vão fazer... Isso porque você tem uma piscina na sua casa. Você tem duas coisas. Ou você ensina o seu filho a nadar, ou você constrói um muro em torno da piscina. Se você construir um muro em torno da piscina, seu filho vai pular o muro. As pessoas vão fazer sexo. E não adianta. O que tem que realmente acontecer... E outra coisa também. Eu não acredito que a arte induza ninguém a nada. Por exemplo, esses meninos que estavam no... Eles foram à Deep Web e tiveram informações sobre várias... Seria muito melhor se a Polícia Federal, por exemplo, estivesse monitorando a Deep Web, dentre outras coisas. Ou seja... Tem uma outra questão. A gente está falando de criação, liberdade de criação e expressão artística. Outra coisa é o uso potencial de uma ferramenta de comunicação que pode, sim, induzir a práticas criminosas. E existe isso. Mas não em razão da liberdade de expressão. Não em razão da... É o veículo que é usado. Não transforma o conteúdo da Deep Web em arte. A Polícia Federal tem que combater o crime que a Deep Web comete. Como a Polícia Federal não combate, essas pessoas têm acesso... Eu não acho, por exemplo, que se deva... Já que seria assim, por extensão, a gente proibiria a internet. Não dá. Entende? Você tem que coibir o crime. Não o veículo. E há uma série enorme de discussões sobre isso. Por exemplo, quando houve o atentado na Nova Zelândia, um juiz... Eu não sei se foi um pedido ou se foi uma decisão. Eu acho que ele pediu para os jornais não ficarem repetindo o nome dos terroristas, porque eles fariam aquilo induzindo a tornar essas pessoas famosas. Essa discussão de fato existe. Eu só não entendo como ela vai ser vencida colocando um limite numa letra de música. E eu ainda digo uma outra coisa que todos aqui já falaram. Não adianta, porque vai haver a letra do funk. Entende? É uma luta perdida. Não vai funcionar. Enfim, era isso. E a segunda coisa, só rapidinho, eu só queria, André, fazer um embargo de declaração, que... Jesus, é comigo isso? Doutora, doutores, me ajudem. Tá bom. É o seguinte. É que, assim, não é que eu quero tirar a independência do juiz de primeira instância. Não é isso. É que, como uma pessoa de fora do direito, eu não entendo... E você falou que o Supremo sumulou. Sumulou é a súmula vinculante. Só que a súmula vinculante não é cumprida. Entende? É isso que eu não compreendo. Para isso tem a reclamação. Mas, então, mas aí você já... Tem uma lei que diz assim, é proibido... Não, não tem uma lei que diz, é proibido matar. Tem uma lei que diz, matar alguém, pena de tanto a tanto. Quem, não é? Tem controle depois de praticar... Aí você, então, exatamente, aí você já estragou a peça. Ou seja, você não tem, você não tem a questão do, como se chama aquilo, reversibilidade. Então, não dá para ter liminar. Aí, convenci o juiz. Vocês sabem que eu ganho todas, não é? Está vendo? Eu convenci. Veja, o que eu não compreendo é como dar uma decisão que será sabidamente caçada. Esse é o meu concedimento de uma pessoa de fora do direito, entende? É isso, simplesmente, que eu não entendo. Enfim. Bom. Eu agradeço, Fiora. Mas, é a doada? Não, é isso mesmo. Realmente, eu repito dizendo... Vamos ouvir mais duas e voltamos para vocês três agora? Pode ser? Então, vamos lá. Aqui, ó. E quem mais? A última, hein? Pronto, duas. Eu sou Gisele, sou jornalista. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês o privilégio. Melhorou agora? Bastante. Então, sou Gisele, meu nome. Queria agradecer o privilégio de estar ouvindo todos vocês aqui. Acho que é um privilégio para todos nós. Eu sou jornalista e queria falar da autocensura, que todos vocês falaram de alguma forma, da bolha. Isso me preocupa bastante. Acho que o Marcelo falou muito bem sobre isso. Como jornalista, eu faço aqui a minha autocrítica. Na minha trajetória profissional, já cometi autocensura muitas vezes, trabalhando num órgão público. Fiquei com úlcera, colite, achei que ia morrer, porque eu fico estressado. Às vezes, em nome de preservar toda uma estrutura, a gente começa a ficar complacente, começa a se autocensurar e com medo de chegar, de vir o pior. Não, sai todo mundo, vamos botar outras pessoas aqui. Não, então vamos preservar a equipe aqui, vamos reduzir os danos e fazer menos para continuar onde estamos. Eu já fiz isso, já estive nesse papel e continuei doente, preferi fazer outras coisas. Hoje em dia, eu trabalho com escolas, professores, levando pequenos conteúdos e trabalhando com multiplicadores. Isso hoje, no momento, eu sinto mais resultado fazendo isso do que trabalhando numa emissora de televisão, por exemplo, estatal, como era o caso. Estou contando essa pequena história para dizer o seguinte, me preocupa a gente cada vez mais falar, catequizar, evangelizar catequizados. É o contrário. Pregar para convertidos. Pregar para convertidos, é. E aí, entrando no que o Gustavo falou, quer dizer, as pessoas cada vez menos entendem as metáforas, entendem menos as críticas. E aí, entrando no caso da TV Globo, eu não espero que o Marcelo comente, mas, por exemplo, eu achei fenomenal quando começou aquilo, o que a Globo não mostra. Ah, eu acho sensacional, assisto todos os domingos. Mas eu me pergunto assim, até que ponto as pessoas até são capazes de compreender aquelas metáforas? As pessoas não têm as referências para entender aquelas brincadeiras. Então, até que ponto cabe a gente exigir dos poderes constituídos e das emissoras de televisão que, de fato, prestem o serviço de educar para que as pessoas tenham referências, tenham educação, tenham o domínio da linguagem para compreender aquelas críticas, porque senão a gente vai continuar na bolha. Eu fui aluna do Silvio Tembler na faculdade. E a gente ficou amigo... Ele já falava muito que é uma amiga querida. A gente ficou amigo no dia que ele me deu sete numa prova, no primeiro semestre, e não tinha nenhum risco na prova. E eu falei, Silvio, por que você me deu sete? Eu entrei na fila para reclamar da minha nota e ele falou assim, Seu texto está empolado. E eu fiquei ofendidíssima com o empolado dele. Ele falou assim, Você prestou muita atenção na forma e pouco no conteúdo. Estou contando isso para dizer que ele... Não preciso dizer um grande professor, mas acho que todo mundo aqui teve a chance... Se não, não estaria aqui, eu acho que todo mundo que está aqui é porque, de alguma forma, teve pessoas que ensinaram, teve acesso às referências, teve privilégios como esse que eu tive. de ter, mas, assim, e as outras pessoas? O que a gente aqui pode fazer para garantir a educação a essas pessoas? O que as emissoras de televisão podem, de fato, fazer para isso acontecer? Obrigada. O Silvio já falava muito na sala? Falava o necessário, né? Poderia falar mais aí. Obrigada, Gio. Boa noite, gente. Meu nome é Divina. Eu sou administradora, mas eu trabalho na Caixa Econômica. E eu estou aqui porque uma amiga me convidou. Eu falei, nossa, mas eu posso ir na Imédia? Eu não sou advogada, né? Sabe uma coisa assim? E é muito interessante, quando o desembargador começou a falar, depois o Marcelo chegou e falou da mesma coisa. E, assim, muita coisa, gente. Muito rico. Muito obrigada. Como a Gisele sentou emocionada e acho muito legal ter esse espaço, sabe? da gente poder conversar um pouquinho e poder falar, sabe? Olhar nos outros, olhar nos olhos. Falar, puxa vida, tem gente que está com a mesma dúvida. Tem horas que falam assim, gente, será que eu tenho 200 anos? Porque parece que eu me sinto, assim, muito deslocada, né? Eu sou do interior de Goiás, estou no Rio há 15 anos, morei um pouco em Campinas. E, assim, são muitas realidades, né? São muitos Brasis. E, assim, eu amo o Rio, sabe? Uma coisa assim, de coração. E eu me entristeço muito, né? Com uma cidade, assim, tão abandonada. É a sensação que eu tenho, né? Uma cidade maravilhosa. A gente se vai olhando o mundo inteiro, né? E uma cidade muito triste, né? Com crianças na rua, com velhinhos nas ruas, né? Eu falo... O meu discurso é que, assim, eu não vou levar nada daqui, mas onde eu passar, eu preciso falar que... Olhem nos olhos das pessoas, né? Que a gente está falando tanto em suicídio, de tanta dor. E, como caipira, né? A gente lá na roça, a gente falava, assim, que os olhos são espelhos da alma. E, uma vez, o Lima Duarte falou, assim, que, na minha história, né? Quando eu era pequenininha, a gente ia ter medo... Era da cuca, da mula sem cabeça, do saci pererê, né? E, hoje, eu me recuso a ensinar para os meus filhos que eles têm medo de gente, né? Então, eu sou ainda daquela que abraça, minha amiga sabe disso, eu ainda sou aquela que toca, eu ainda sou aquela que fala com gente, que olha nos olhos, que sorri, que choro. E, uma das coisas que mais me chamou atenção foi quando a Andrea falou, assim, né? Por que não conseguimos sair deste lugar? Porque, né? A bolha que o colega falou, diversas bolhas, no mundo que a gente vive à parte. Depois, quando o Marcelo também falou ali da questão de falar do outro, estamos falando de nós. O que é que nos separa? O que é que nos divide? Tantas questões que estão aqui, né? Que ele falando ali, ah, quero o gibi, né? Da educação, não era? Que tinha revistinha da educação sexual. Eu tenho, hoje, 51 anos, e, hoje, às vezes, eu tenho aula de educação sexual que eu nunca tive. Então, quando a gente fala para um jovem que não fala de educação sexual, que nós vamos falar aqui muitas vezes, nós não temos. Ah, não, no Brasil não tem preconceito, né? Uma sociedade que, nossa, a gente aceita tudo. E quanto preconceito está enrustido, quanta coisa está adentro de nós, quanto eu sou preconceitosa, quanto eu sou machista, quanto eu sou feminista. E admitir isso é muito doloroso, sabe? Porque a gente parece ter uma carapaça assim, não, eu fiz faculdade, eu estudei, eu sei tudo, estou lá como Sócrates, né? O que é que eu tenho? Só um monte de conceitos que eu não consigo nem aplicar. Eu não consigo olhar para o outro. Então, assim, agradeço muito esse espaço. Eu li essa semana, né? Porque o que a gente desconhece, a gente tem a mania de jogar debaixo do tapete. E eu falo assim, até para definir uma profissão, o que é que você faz? Ah, não fala não, porque confunde. E o André hoje deu esse exemplo. Para a gente poder fazer diferença, é poder falar, é poder expressar e falar com essa liberdade. Uma amiga minha, que eu não sou advogada, fala que o direito tem ondas, né? Que ele fala da liberdade, a onda da igualdade e a onda da fraternidade, que parece que vai chegar ainda, né? Quem é direito que fala disso? Então, assim, falar de liberdade, falar de igualdade, ou a equanimidade seria mais adequado, né? Eu acho que é o que esse espaço tem aqui para hoje. Muito obrigada por você ter feito isso, proporcionar. Vou falar mais para os meus amigos quando tiver essa oportunidade também, porque, assim, eu acho que isso que faz a diferença, né? Muito obrigada mesmo para todos vocês, gente. Obrigada pela presença, né? Foi o carinho. Obrigada. Eu fico supercomovida de ouvir você falar, porque, assim, a tentativa que a gente tem aqui nesse Fórum de Direito, Literatura, Arte, Cultura, é trazer para conversar os saberes que dizem respeito à nossa humanidade. E não é possível pensar a justiça fora desse contexto. Então, eu fico muito feliz de ver esse público, que é um público superheterogêneo, não tem só juízes, advogados, e muito feliz de ter vocês aqui. Só mais um complemento, porque, assim, eu acho que isso é interessante, essa iniciativa, porque, geralmente, a gente deixa o judiciário muito longe. Pois é, a gente está querendo ficar perto. Ai, que bom, então. Não, só um outro espaço. Essa é a nossa tentativa. Era, não é jogar confete, né? Nada, eu não conheço a senhora, né? A minha amiga comentou que um dia ela veio e foi despachar, a senhora atendeu. E, lá atrás, né, eu respondia aos ofícios judiciais, né, porque, geralmente, pede saldos, aquelas coisas, né? E eu sempre percebi uma diferença, sabe, no pedir a informação, no mandar. E eu respondi trocentas vezes para a senhora e nem sabia quem era. E, quando a minha amiga falou dessa sua questão humanitária, da questão dos livros, né, que eu não conhecia, falei, poxa vida, a juíza é gente, sabe? A controvérsia. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado. Então, é... Antes de mais nada, agradecer pelas duas colocações, né, mais até do que perguntas em si, colocações que dizem respeito a todos nós. Então, para tentar a gente furar um pouquinho as bolhas, como a Divina furou a bolha dela e veio aqui assistir a esse papo, como tantos outros também. E, algumas coisinhas. Primeiro, duvidar sempre de quem tem muita certeza, né? Seja ele um jornalista, seja ele um ministro da Economia, seja qualquer um. Se tem muita certeza, pode duvidar, porque não é exatamente por aí. E, aqui, eu retomo um pouquinho o mote da Gisele, que falou na palavra-chave disso, que eu acho que é como sair desse lugar, como fazer as coisas da educação, que você falou em educação, né? E eu acho que tem uma preocupação cidadã de cada um de nós, que não deve ser desprezada de jeito nenhum, que é, de fato, a gente se obrigar mesmo nos pequenos espaços ou maiores que a gente pode ocupar aqui e ali, se preocupar com a questão da educação no Brasil. A educação o tempo todo, seja em cada voto que a gente vai dar do vereador ao presidente da República, vamos olhar para isso, para que isso seja uma coisa doentia, mesmo, doentia no melhor sentido da palavra, né? Que a gente seja doente por aprender, por alimentar a segurança, mas também por fazer, espalhar a educação. Porque não tem, não adianta. A gente pode olhar qualquer exemplo histórico no mundo, assim, então, nenhum país deu o salto necessário de desenvolvimento, de maior igualdade, se não foi também através da educação. E, quando eu falo educação, é educação pública de qualidade. Porque o resto vem com o resto. Você vai ter sempre alguém que vai precisar de uma escola em japonês ou de um ensino muito específico, mas é a educação pública de qualidade que faz um país avançar. Fora isso, o Silvio falou uma coisa aqui atrás também, uma preocupação também com o cerceamento dos espaços econômicos também, nas coisas todas, é a gente ter também a noção que a gente não sabe o que está vindo por aí. Todo mundo, a gente está mergulhado nessa profunda transição, né? Eu trabalho com televisão, mas, na verdade, eu trabalho com conteúdo. Não sei se daqui a pouco o que eu vou estar fazendo vai estar com a imagem no celular, ou se vai estar numa tela, ou se vai estar só no áudio, né? Mas, eu lembro que há pouco tempo atrás achavam que a chegada do rádio mataria o jornal, que a chegada da televisão mataria o rádio, que a chegada das TVs por assinaturas ia matar a televisão normal. E, na verdade, o que a gente vê hoje em dia é que com os serviços de streaming, Netflix e que tais, as pessoas voltam a assistir televisão de alguma forma. e voltam a assistir cinema também. Eu tenho uma amiga que tem uma casa fora do Rio e que ela se vale da miniaturização da tecnologia para usar um micro, pequeno projetor, assim, que ela joga em cima de lençol, na verdade, esticado entre duas árvores, arrumou uma caixa de som boa e você tem ali uma sala de cinema espetacular. Será que a gente caminha para isso também? Será que a gente está fadado aí para cinema de shopping? Ou será que... Eu tenho muita fé na reinvenção do cinema o tempo todo e na vontade das pessoas de terem essa experiência de estarem vendo uma tela grande no escuro com um som de qualidade. Então, eu não me desespero tanto com isso porque já vimos outros que estavam para morrer. A gente está vendo que o rádio não só não morreu como ele está aí, como veio o podcast agora para ser um rádio on the man, à la carte, no cardápio. As pessoas vão ouvir o que quiserem, quando quiserem. Mas tudo isso também, de certa forma, é rádio. Então, e finalmente também para a gente não desprezar a capacidade individual de cada um de nós aqui nessa sala que resolveu investir um tempo de sua vida para assistir a uma conversa que ninguém sabia aonde daria de verdade e o que seria tocado, o que seria mexido e tal. E eu tenho certeza que esse tipo de conversa, quanto mais for feita, quanto mais for replicada e quanto mais a gente sair daqui e tiver alguma ideia que ficou na cabeça, seja uma citação do Grandinete, do Hemingway, da Gabriela Mistral ou algum papo do Silvio ou saber que os filmes dele estão à disposição ou também ver as coisas do Lízias e que livro foi esse que foi acusado de ser tão subversivo a ponto de incentivar suicídio e por aí vai e as decisões judiciais ligadas a essas coisas. Tudo isso é muito importante. Então, não vamos desprezar também que o fato de estarmos aqui agora debatendo esse tipo de tema é muito importante para levar essa conversa adiante e para não deixar que o que parece às vezes ser um rolo compressor, um rolo compressor é excludente, cheio de preconceitos e que veio para ficar. Não, não vem. O rolo compressor ele tem da natureza dele, ele passa e depois que ele passa o que virou amassado vira outra coisa e vai ser utilizado de outra forma também. Então, eu acho que a gente está um pouquinho todos numa bolha que cresce ou como quiserem, furando as bolhas alheias também para a gente conseguir olhar para frente com um pouquinho mais de esperança do que a gente olhando no primeiro momento para esse Rio de Janeiro tão desesperado. Tá bom? Obrigada. Me emprestaram uma gravata aqui, agora eu vou... Eu vou responder, mas vou responder brevemente por causa do tempo de vocês também. Então, respondendo ao Lízes, a questão dos juízes de primeira instância que deferem liminares, etc. É preciso reconhecer que a primeira instância tem, tem juízes conservadores, também tem. E, nesse momento, nesse momento, parece que a primeira instância é mais conservadora do que a segunda. E o Supremo é o que tem conseguido equacionar esses problemas com maior efetividade. Então, o que resta é recorrer até chegar ao Supremo. com relação à questão da ex-ministra Ana, eu preciso botar o ex, porque, se não esclarecer que é ex, vai ser um... Tem que esclarecer que é ex-ministra. sobre a questão do ator, da atriz que fez Ivone Lari, etc. Realmente, há um... Ainda vai durar um tempo de acomodação dessas coisas. Há dois movimentos sociais aos quais o Brasil deve muito. O movimento feminista e o movimento negro. Mas, é preciso compreender que os anos de opressão levaram a um... Ou podem levar a um extravasamento dessa ânsia de igualdade. Com relação ao movimento feminista, ninguém esperava que o movimento feminista iria empunhar a bandeira da punição criminal. E o movimento brasileiro acabou desaguando em penas criminais para tratar de um assunto que não é é só criminal, é muito mais cultural. Eu não estou aqui contra a punição de homens que agridem. Eu, como juiz, puni muito e muito severamente homens que agridem. Eu só acho que houve uma exacerbação ou uma aposta muito grande na solução da criminalização. Mas que, ao longo do tempo, acho que vai passar, até porque a sociedade está compreendendo que o incremento de penas não levou à redução da violência. Com relação ao movimento negro, também é preciso compreender que os anos de opressão levam a que o movimento reivindique espaços destinados aos negros. E eu acredito também que isso vai passar quando encenarem o Hamlet com um ator negro, quando encenarem a Branca de Neve esse ano foi encenada com uma atriz negra. Então, vai levar um tempo para acomodar, mas vai passar. Isso vai passar. Com relação ao funk, não se combate o funk proibindo. Também, acho que eu me expressei mal, não se deve combater o funk. O que se deve é botar a criançada para ouvir, Chico Buarque, Caetano, Gil, etc. Eu tive a honra de integrar um grupo que criou um movimento social, um projeto social chamado ProFlorescer, que eram com crianças de favela, de morros, etc. E eles só ouviam funk. E nas nossas festas eles queriam só ouvir funk. Então, nós conversamos com eles. Eu não consigo gostar de funk, confesso aqui. Mas o que eu disse para eles, olha, para eu ouvir funk, vocês vão ter que ouvir Chico Buarque. Então, bota um funk, bota um Caetano, bota um funk, e aí foi, o negócio foi andando. Então, não é proibindo, é botando outro gênero musical. Com relação à pergunta dela, o que fazer com essa bolha autocensura, o Marcelo já disse, educação, educação, educação. É continuar investindo, continuar reunindo, essa é a única solução. e também fechando aqui com o Marcelo, o Marcelo falou dos aspectos positivos dessa tecnologia, consegue ver um filme, não sei o quê, claro, eu também acho que a tecnologia é altamente positiva e que é esse momento em que ela é deletéria à cultura, também vai passar. Vejam como eu sou otimista, havia um político brasileiro já falecido, já falecido, contra o qual eu até fiz campanha contra, eu não era magistrado nessa época, podia fazer campanha, mas que eu apreciava por outras razões, em que ele foi exilado, foi para o Uruguai. então, ele estava lá em frente ao Rio Uruguai, o apartamento dele dava de frente e do lado tinha um outro exilado, pessoa respeitadíssima, ambos falecidos, que estava angustiado com o exílio e entediado com o exílio. E o político viu que passava um barco pelo rio, pela janela dele e ele disse assim, ô fulano, entediado, porque com a ditadura ele não podia voltar e tal, aí o político disse assim, ô fulano, isso que está acontecendo no Brasil é igual aquele barquinho ali, olha só, ele vai passar, um dia ele vai passar, que nem aquele barco está saindo da minha janela, um dia vai passar. Então, eu acho que esse mau uso da rede social vai passar, as coisas vão se acomodando, o que nós não podemos é deixar de denunciar, de refletir, de pôr em discussão. Muito obrigado. Obrigado.